Seguinte, mais uma semana começando, mais um Jornal Nacional no ar. Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana aí, prolongado? Na verdade, começamos com o feriado, né? Feriadão, vai ter até feriado de novo agora, mas assim, a gente tem que trabalhar. Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal... Peraí que é... Se você tá no canal, aquele fã já se inscreve se não é inscrito, ativa as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. Já curte esse vídeo também pra ficar sabendo que você gosta do canal, gosta do jornal. Gostaram ontem da estreia do Fanático? Melhor que o Fantástico, não é? Com certeza, gente. Todo domingo nós temos um encontro marcado aqui para o Fanático que, enfim, chupa globo. E antes que vocês me perguntem sobre a minutagem, não vai rolar mais minutagem em vídeos de menos de 20 minutos, 15 minutos aqui no canal, gente. Eu tava conversando com a menina do YouTube e ela falou que, tipo, é uma coisa legal ter minutagem, mas geralmente quando os vídeos são de 40, 50 minutos e tudo mais. Não faz sentido um vídeo de 10 minutos, né? Como é o jornal, 10, 12 minutos, ter minutagem, né? Então, assim, tá me poupando trabalho, porque dá um certo trabalho, você ir anotando, depois ir botando lá no curso e tal. E também, tipo, se você não consegue me assistir por 10 minutos, temos algum problema, não é mesmo? Então, assim, acho melhor, né, as pessoas procurarem alternativas, porque a pessoa não consegue me ouvir por 10 minutos. Fica difícil. E eu quero começar o Jornal Nacional de hoje falando das estreias que tivemos. Tivemos clipe hoje, de novo, do Steve Aoki, com os meninos do BTS, Wasting On Me, que, gente, foi uma surpresa. Queria até ter feito uma reação, mas, enfim, eu tô tentando não fazer tantas reações aqui no canal. Foi uma surpresa pra mim. Amei demais o clipe, a historinha do clipe. E, gente, eu tomei um susto quando eu vi o Ross Blatthler. Eu sei falar o nome dele, mas ele é maravilhoso. Gente, que homem, que homem, asiático, são maravilhosos. E o Ross, eu não sei nem se é asiático ele, tá, gente? Mas eu tô falando assim, porque quando tem o olhinho puxado, a gente acha que é asiático. Não sei nem se esse termo também... Ah, eu tô todo prejorativo hoje. Gente, eu não sei nem se esse termo tá... Quando a gente fala de olhinho puxado, não sei se esse termo tá certo. Não quero, né, falar nada de ninguém aí. Mas, assim, o Ross é maravilhoso. O clipe tá muito engraçadinho, sério. Ah, eu não gosto de BTS, Luiz. Não gosto de estilo. Problema de vocês. O clipe tá legal, independente de quem esteja cantando ou não. Falando em clipe legal, em coisas legais. E a Isa com a Sandy, gente? A Sandy tá com um projeto muito bonito. Eu acho que eu nem falei desse projeto da Sandy de novo recentemente aqui no canal. Mas, enfim. Ela tá com um projeto lindo, fazendo várias parcerias. E aí saiu com a Isa, que, meu Deus do céu, empoderamento, não é? Super maravilhosa, feminista. Ai, meu cabelo ficou todo coisado. Mas, enfim. Super maravilhosas. Eu amo a Isa, vocês sabem disso. Eu sou bem suspeito. E amo a Sandy também, né? Desde bem bonizinho, assim, gente. Eu super sou apaixonada pela Sandy. E, Júnior, mais Sandy, óbvio. Porque, enfim. Eu fazia o cover da Sandy. Eu era a Sandy. Então, é natural que ela seja a minha diva mó. Enfim, amei demais. Obrigada pelo mimo, Sandy. Em dezembro, vai estrear no Netflix a série Diabreiro. Diabreiro. Eu não sei como pronuncia. Mas é com Christopher Uckman. Nosso eterno. Diego. Ou é Diogo? Ai, gente. Esqueci o nome. É Diego? Diogo. Enfim. Do RBD Rebelde. E, assim, gente. O que tá havendo com esses ex-RBD, hein? O Poncho também tem uma série, né? Na Fox, se não me engano. Que ele é padre e, enfim, tira os espíritos aí do povo. E, agora, o Christopher. Quer dizer... Só tá faltando agora. Eu pensei numa coisa aqui, mas é melhor eu nem falar. Enfim, a Netflix já colocou aí um teaserzinho da série, né? Então, dá uma olhadinha aí. Vai, confere aí. E, gente, nossa amiga Lauren Herag, maravilhosa, saiu em defesa aí das meninas do Little Mix. Vocês sabem que as meninas do Little Mix lançaram músicas novas, CD novo, clipe novo, batendo recordes. Enfim, maravilhosas elas são e todos nós sabemos disso. Como eu comentei aqui no canal, é o álbum mais empoderado das meninas. O conceito é todo feminista. Então, perfeito. Só que teve gente criticando. E aí, o que nossa amiga Lauren fez? Foi lá defender as manas. Que é isso que ela faz. É maravilhosa. Obrigado pelo nome, Lauren. E, basicamente, a Lauren disse que se a intenção é o empoderamento das mulheres, é melhor as pessoas começarem a parar aí com a misoginia. E com aquele conceito do que é aceitável ou respeitoso. Todas as formas merecem respeito e as meninas não são menores pelas roupas que elas estão usando. Muito pelo contrário. Ela botou as chaminhas que as meninas estão pegando fogo. E, de fato, gente, pelo amor de Deus. Lógico que eu não tenho, meu Deus do céu, lugar de fala, moral, nem nada pra falar sobre feminismo, empoderamento feminino, até porque sou homem. Mas, assim, eu acho que o legal, realmente, do empoderamento feminino, né, do feminismo em si, é justamente, né, criar essa consciência nas mulheres. Essa autoaceitação, né, essa questão, realmente, do corpo. O clipe de stripper das meninas é maravilhoso, sabe? Elas mostrando o corpo, você... Não é algo vulgar. E, como a Lauren falou, né, o que é respeitoso. Tipo, não é o que eu acho, seja vulgar ou não. Então, enfim, todas as formas são válidas. E as meninas estão ali mostrando os corpos, né, tem até aquela foto com as frases, assim, é justamente empoderando, se empoderando, porque a gente sabe muitas... O que as meninas também passaram em relação à autoestima, a corpo, a Jessie. Gente, eu quase choro vendo a Jessie toda lá, ó, fazendo assim com os corpos e tudo mais, porque a gente sabe como é difícil, né, essa aceitação do corpo, essa pressão da estética, da mídia. Então, assim, meu Deus do céu. Eu tenho muito orgulho das meninas do Little Mix e tô muito orgulhoso desse álbum, desse conceito, desses clipes, dessas músicas. E obrigado a Lauren, né, por ter essa coragem, né, de chegar e falar dessas coisas, porque o que a mídia espera é rivalidade entre as mulheres, é fazer com que uma fale mal da outra e tal. E a gente sabe que esse empoderamento e o feminismo em si, né, as pessoas tomando mais consciência sobre isso, as mulheres vão começar a deboche da grande mídia, meu amor, porque elas não vão se sujeitar a isso, tá? Obrigada pelo mimo, meninas do Little Mix e Lauren. Secador, chapinha, estragam muito o cabelo, não é? Mas agora você pode ter o cabelo dos sonhos. Ampola Pantene 3 Minutos Milagrosos. A fórmula provitaminas mais concentrada, que repara danos extremos em só 3 minutos. Cabelo mais macio e mais brilhante. Eu descobri. E você? Eu também descobri. E obrigado pelo mimo também, a bonde da coxinha lá no Twitter, né, a arroba maravilhosa, que ama o CNCO, porque ela fez um compilado, né, atual, do Zambjiel pegando na bunda do Christopher. Eu amo, eu amo esses dois. E o Zambjiel, ah, é um safado. E eu amo esse safado. Bem, vocês, eu vou botar o vídeo, vocês veem claramente a cara de safado dele pegando na bunda do menino, e o menino fazendo assim, e é muito parafiloso da bonitinha. Eu queria dizer-lhes que o tema de vocês estão arrasando agora mesmo, que está bem trending, o tema de Anuel AA com cara. Amigos, agora a revista está com consciência aqui, em Nuestra Belleza Latina. Como se chama? Em enero vamos estar como por 10, 15 estados, assim que tem que estar muito pendentes nas redes sociais. Vem muitas mais coisas. E agregando também o que disse Joel, temos um grande sencillo com o Prince Royce, que se chama Llegaste Tu, e também uma colaboração junto a Megan Trainor e Sean Paul, de J.D. em inglês. E ainda falando em ciência, o Joel, meu marido no caso, tem até o anel aqui para provar, maravilhoso, retweetou uma fanart dele e a Camila Cabello se beijando. E aí ele disse que era real aquilo ali. Quer dizer, querido, ó, entra na fila, querido. Todos querem beijar a Camila Cabello, tá? Você não é o primeiro, não será o último, e assim, entra na fila. Gente, falando na nossa arroba maravilhosa Camila Cabello, o CC2, CC, para quem não sabe, não é a gente falando CC. CC não é o fedor, não, hein? CC é o Camila Cabello 2, né? E está para chegar, viu, gente? Porque Camila postou aí fotinha em estúdio. Então, assim, podemos... Não estava descansando, Camila? Camila não conhece descanso, gente. Estava até na Disney, né? Maravilhosa. Eu sempre soube. Eu disse isso para uma amiga minha. Camila vai para a Disney com certeza. Ah, não. Poxa, agora já é adulto, que tem dinheiro, pode ir para qualquer... Querida, Disney não é questão de ser adulto ou não. Disney é uma questão humana. Seres humanos maravilhosos querem para a Disney. Independente do dinheiro, da... Enfim, Camila estava na Disney. E agora parece que também a gente está criando... E na verdade a gente está fazendo isso, hein? Criando coisas novas aí para vocês. Então, assim, estou esperando aqui, Camila, o CC2. Muito obrigada pelo menos. E ainda nesse clima aí maravilhoso, temos o Faustão mandando um recadinho para a Selena Gomez. Gente, o pessoal do Twitter não presta, bicho. Vocês sabem que tem uma fanfic, né? Do Faustão com a Selena Gomez. Então o pessoal chipa real, oficial os dois. E aí, mandaram, né? Para ele mandar beijo para a Selena Gomez. isso quer dizer, gente. Como é que faz? Eu amo um deboche. Especialmente para a galera do Twitter, as Faustanetes. Lembre. A Selena Gomez, o Thiago Santos, a Conceição Orlando Duarte, a Cidinha Emboaba, a Andréa Salomão de Nova York, ligada na Globo Internacional. E a lambida do dia de hoje vai ficar com essa foto maravilhosa do Seanzinho com o Naio. que eu falei até ontem no E-Fanático, né? Que é uma foto que a gente espera o quê? Tem foto, tem vídeo, tem nude. A gente espera uma nude. Então assim, o Sean e o Naio juntos é sempre e para sempre a minha nova religião. Por isso, vamos lamber ouvindo esta linda canção de amor. E aí, bebê? Vai chupar ou vai lamber? Vai lamber ou vai bater? É você quem vai viver? Me fala, eu quero saber. E aí, bebê? Vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? É você quem vai viver. Mas agora eu quero saber de vocês, gente, o que vocês acham de tudo isso. Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. Ó, assistiu os outros vídeos? O Fanático de ontem. Tem vídeo no meu outro canal. Vocês estão me acompanhando lá, bicho? Eu não acredito. Clica aqui, vai assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Servo. Fui.